Não é de hoje que o clã Otsutsuki é o clã mais misterioso de toda a franquia de Naruto até os dias de hoje, sendo considerados como os seres mais poderosos e ao mesmo tempo evoluídos que a gente já viu dentro da obra até os dias de hoje. Sendo eles a grande motivação para a franquia de Boruto, o spin-off, porque com o final de Naruto terminando com o gancho junto com a inserção da Kaguya e tudo mais, e depois aquela transição ali entre o final de Naruto e o filme de Boruto, trazendo ali Momoshiki, Kinshiki e também, entre aspas, a ideia do Urasiki de ser inserido no conteúdo do filme lá em 2015, temos então o conhecimento de que esse clã foi feito exatamente para ser explorado dentro do conteúdo do mangá de Boruto. Porém, como a gente sabe, estamos sem nenhum tipo de Otsutsuki presente que possa explicar a sua origem, o que eles querem e para onde eles vão, porque, querendo ou não, Kaguya está selada, o Momoshiki está meio que naquelas de vai-não-vai, de revive-não-revive ali em cima do Boruto, e depois perdemos completamente o Ishiki, ou será que não? Porque no vídeo de hoje vamos comentar sobre uma suposta volta do Ishiki no conteúdo do mangá, onde o Otsutsuki mais poderoso que já pisou dentro da franquia poderia nos trazer informações sobre o passado, o presente e ao mesmo tempo o futuro, porque a importância do Ishiki no conteúdo do mangá realmente é gigantesca, e a sensação de que ele é um personagem que não foi bem aproveitado dentro de todo esse conteúdo ainda continua persistindo. Então, no vídeo de hoje, mano, vamos comentar aí sobre o Ishiki e o seu retorno, e caso você seja novo por aqui e ficou curioso sobre esse tema, seja muito bem-vindo, se possível, se inscreva, like se curtir, tamo junto e bora lá conferir o vídeo de hoje que ele tá bem interessante. Pois bem, pessoal, começando então o vídeo de hoje, é importante frisar aqui sobre esse conteúdo que os vilões que a gente tem atualmente ali, Ada, Daemon e ao mesmo tempo ali Momoshiki e também o Koji, não necessariamente eles são ali os melhores vilões que a gente tem no momento, né? A gente sabe que a Ada tem ali um objetivo simplinho ali com o Kawaki e tudo mais, o Amado, obviamente tem ali um objetivo pessoal dele, mas a gente ainda não sabe, assim como também o Koji, né, que segue ali com o objetivo de vingança, o plano ali do Ishiki, né, de comer o fruto de chakra, se tornar a entidade ali e tudo mais, blá blá blá, toda aquela parada que a gente já sabe. Só que é importante frisar que nenhum deles tem nenhum tipo de conexão com o clã Otsutsuki em si, né, com aquela parada ali de explicar sobre a origem, explicar mais sobre o clã e explicar mais sobre o que eles pretendem fazer futuramente, né? Porque o Koji ali, né, ele tem ali o segmento do Ishiki, mas depois que ele comeu o fruto, qual seria realmente o objetivo dele? Ficar consumindo, consumindo, consumindo ali, frutos até se tornar o deus único e terminar por isso mesmo? Pois é, ainda faltam algumas explicações sobre isso que somente personagens originários ali, né, originais do Clã Otsutsuki, saberiam nos explicar, como por exemplo, Kaguya, Momoshiki, Ishiki, são personagens que fazem parte ali desse núcleo, né, completam ali esse núcleo que podem trazer esse tipo de informação. Sendo assim, o mangá de Boruto carece um pouco desse tipo de personagem, já que o único que temos na ativa no momento é apenas o Momoshiki e ele tá ali meio que interligado com a profecia do Boruto, né, e não necessariamente com os planos futuro ou interessado em trazer coisas que vieram do passado. Sendo assim, o ponto chave desse vídeo é frisar a importância de um Otsutsuki dentro do conteúdo do mangá. Sendo assim, esse é o ponto em que imaginamos que alguns dos que já apareceram simplesmente poderiam retornar para nos trazer novas respostas. Já comentamos sobre isso, sobre a Kaguya, sobre o renascimento dela, só que agora a gente vê que também existe a necessidade de termos um vilão que foi pouco explorado, né, um vilão pouco explorado e que certamente é o vilão de maior relevância que a gente teve no conteúdo do mangá até os dias de hoje. Que seria quem? Ishiki, mano. Ishiki ali, que acabou sendo derrotado, né, pelo Kawaki ali e tal, morreu praticamente sem conseguir concluir o plano dele, simplesmente desapareceu e passou o legado pra frente. Porém, a grande questão aqui é como o Ishiki poderia reviver, agora que ele não tem a alma dele ali, o espírito dele encarnado no corpo do Kawaki, e ao mesmo tempo ele não é capaz de reviver ali em cima do Kodi, né, com relação ao Karma Branco. E aí a gente chega numa das conclusões mais interessantes que a gente tem dentro dessa teoria. Pois segundo o capítulo passado, né, a gente viu ali no capítulo 72, o Kodi chegando ali no Jubi, né, e tal, pegando ali o Jubi e dividindo ele em vários humanoides ali, várias criaturas, né, que foram criadas ali através do DNA do Kodi, com o cinto ali utilizando o poder dele, né, com o limitador removido, nos deixando uma grande dúvida do porquê aquelas criaturas teriam, é, um aspecto muito parecido com o Jigen, ou até mesmo com o Ishiki. As criaturas que foram feitas ali, derivados, obviamente, do poder do Jubi, né, da célula do Jubi, do DNA do Jubi, seriam tão parecidas assim com o cara que era o líder da organização. E é exatamente nesse ponto que começa a nossa teoria, onde temos basicamente informações que acabariam meio que se assemelhando com uma situação que a gente já viu no passado, só que com a Kaguya. No passado, como sabemos, a Kaguya, ela meio que se fundiu com o Jubi, né, depois ali de fazer a árvore divina e tal, consumir o fruto, ela acabou se fundindo com o Jubi, se tornando uma criatura só. Nessa parte da história, inclusive, é descrito ali, né, parte ali do que a Kaguya fazia, obviamente, em um conteúdo, entre aspas, filler, que a Kaguya, né, ela pegou e se dividiu ali do Jubi, né, fez ali a árvore divina florescer e tal, enquanto ela ainda continuava com os poderes dela como deusa, e fazia ali parte do sacrifício, né, parte daquele ritual ali, pra árvore divina e tudo mais. Enfim, o ponto aqui é que realmente a Kaguya fazia isso, e ela se dividia ali do Jubi junto com a árvore divina, né, mas a gente ainda sabia que ao longo da obra, né, ao longo ali de toda a franquia de Naruto, tanto o Gedomaso quanto o Jubi, né, eles eram ali parte da casca da árvore divina, e ao mesmo tempo, eles eram parte do corpo físico da própria Kaguya. Assim como, obviamente, o Jubi, né, que tinha ali os poderes da Kaguya impregnados nele. Inclusive, no anime, né, no conteúdo ali, filler da Kaguya, a Kaguya acabou lutando ao lado do Jubi, junto com o Hamura e o Hagoromo. Diferente de como as coisas aconteceram no mangá, né, que no mangá, basicamente, a Kaguya havia tomado a forma do Jubi, e ela foi selada exatamente como Jubi. Segundo, obviamente, as descrições ali dadas pelo Hagoromo, e ao mesmo tempo, pelo Obito, que, simplesmente, o Hagoromo selou a Kaguya, mas ele nem sabia que tava selando a Kaguya. Ele selou o Jubi, separou ali a casca e o chakra ali das bijus exatamente na hora em que o Jubi acabou sendo selado, e então, ele meio que não sabia que ele tava selando a Kaguya quando ele tava lutando de frente com o Jubi. O fato é que, tanto o Jubi quanto a Kaguya, nesse processo aí de se desfundir, se fundir, separar ali em Árvore Divina, separar na deusa, virar unicamente o Jubi como um único ser em determinada situação, mostra que tanto o Jubi da Kaguya quanto a Kaguya eram partes ali de um único ser. Ou seja, tanto o Jubi quanto a Kaguya, quanto o resto ali, né, do derivado ali, dele sem o chakra das bijus ali, que seria a casca, né, o Gedomaso, tudo aquilo ali ainda era a Kaguya, tudo aquilo ali ainda era parte dela, ainda era parte do DNA dela, e que foi reconstruído ali durante toda a obra original, né, buscando ali cada biju, buscando o Tsukuyomi infinito, buscando ali a influência do Zetsu em cima do Jinchuriki ali do Descaudas, pra, obviamente, trazer ali a Kaguya de volta à vida. Sendo assim, tudo aquilo estava designado ali no DNA da Kaguya. Ou seja, a teoria aqui seria de que o Ishiki, de alguma forma, havia se fundido com aquele Jubi em algum momento da história. Sendo assim, a fusão dele e a divisão dele ali do Jubi, né, como aconteceu com a Kaguya, muito provavelmente poderia resultar no Jubi, esse que o Kaguya está utilizando ali, tendo, obviamente, o DNA do Jigen, ou talvez até mesmo o DNA do Ishiki somado ao DNA do Jubi. Sendo o Ishiki e o Jubi uma única criatura só, que foi dividido ali por conta dos poderes do Ishiki, né, que ainda não estavam completos, e ele ainda não estava, obviamente, com um corpo perfeito. Sendo assim, uma fusão do Jubi ali com o Ishiki, né, ali o corpo perfeito dele revivido, em cima do Kaguya aqui, não estaria muito longe. Até porque, basicamente, é isso que torna eles como seres imortais, basicamente, né, além, obviamente, de poder ali consumir o fruto de chakra. Também é um ponto extremamente importante, e serve, obviamente, como um backup, pra que o Otsutsuki, ele possa reviver futuramente. Kaguya fez isso e, naturalmente, nada poderia impedir o Ishiki de fazer também. Sendo assim, uma explicação do porquê essas criaturas se assemelham muito com a característica física do Ishiki, ou talvez até mesmo do Jigen. Por quê? Porque, provavelmente, esse Jubi ainda faz parte ali do corpo físico do Ishiki, e ainda pode fazer com que ele possa ser revivido em algum momento. Eu já disse essa teoria aqui também, é, pra vocês, já tem um bom tempo aqui no canal, de que tanto o Obito quanto o Kouji, eles compartilham ali algumas características em comum ali na sua história. Onde o Obito, ele foi utilizado pelo Madara, até os momentos finais ali, né, do plano que envolvia o Jubi, fazendo todo o serviço sujo ali, e o Madara simplesmente apareceria no final, tomando tudo dele, e executando o plano final dele, né, do Tsukuyomi ali, infinito. E o Kouji seria utilizado ali, mais ou menos, da mesma forma, só que pelo Ishiki. Fazendo ali o serviço sujo, né, de vingança, de recolher ali, o Tsutsuki pra dar de sacrifício pro Jubi e tal, e quando o Kouji estivesse muito perto de comer o fruto de Chakra, o Ishiki acabaria aparecendo ali, de alguma forma, e tomaria conta ali do plano original dele, né, simplesmente não deixando com que o Kouji acabasse, é, fazendo ali o plano da forma como ele quer. Simplesmente porque o Kouji atualmente, ele meio que se desvirtuou ali, do plano principal, né, tipo assim, é, o Obito, ele tinha um plano, só que com aquela parada que aconteceu ali, com a Rin, né, aí ele acabou meio que se desvirtuando ali, também do plano que foi, inicialmente, designado pelo Madara. Então o Kouji também tá mais ou menos nesse caminho, ele teve ali, é, o designamento feito pelo Ishiki, só que ele acabou se perdendo agora, por conta da Ada. Ele acabou ali, utilizando, né, esse plano que o Ishiki deu pra ele ali, de se transformar em o Tsutsuki e tal, simplesmente pra provar pra Ada se ele realmente gosta dela ou não. Isso vai contra, é, os planos do Ishiki, e caso ele venha a reviver, seja, é, através do Jubi, ou através de qualquer outra coisa, simplesmente seria um meio ali, de frear, né, o Kouji, e ao mesmo tempo colocar um vilão importante, novamente, dentro da trama. Sendo assim, um retorno do Ishiki, através ali, do DNA do Jubi, ou através ali, do contato dessas criaturas com o Kouji, dominando ali, é, os poderes dele e tudo mais, poderia resultar no retorno do vilão mais poderoso, que a gente já viu na franquia até então. Sendo essa, a nossa teoria aí, sobre o renascimento do Ishiki. E agora eu quero saber de vocês, vocês acham que o Ishiki realmente, tem chance de voltar através desse meio, ou através de outro meio, como por exemplo, o Karma? Eu realmente ainda não sei, quero saber de vocês, são muitas possibilidades aí, pra trazer um Otsutsuki aí de volta à vida, ainda temos um vídeo de teoria sobre o Momoshiki, que eu ainda não contei pra vocês, mas já tá em produção. Enfim, caso vocês tenham curtido, mano, deixa o seu gostei aí, se for novo, como eu já comentei no começo do vídeo, se inscreva, não esquece de comentar aqui, tamo junto, um abraço e, re nóis! E aí 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 E aí